A fase Dereck, ela é sensacional, ela tem um começo, um meio e um fim, se dá para dizer assim, o fim com certeza para mim é a melhor parte, porque essa trilogia do Mediator, Machine Messiah e o quadro, acho que ali vocês encontraram uma quinta essência para a voz dele e para toda a química que a banda tem, mas eu acho que aquela fase com o Jean também tem uma coisa muito importante, o Kairos, ele fez toda a diferença ali, eu acho que é a própria carreira de vocês, né? Sem dúvida, sem dúvida, primeiro disco com a Nuclear Blast, a gente teve uma mudança de postura musical, voltou um pouco ao trash, enfim, foi uma mudança importante realmente, e o Dereck, cara, você mencionou a trilogia do Mediator, Machine Messiah e o quadro, cara, assim, você fazer o Mediator com o Ross Robinson, isso falando mais especificamente da voz, né? Que, pô, trabalhou com os grandes mestres aí da voz do new metal, trash metal, né? Porra, é, o Corey Taylor, o Korn, o Max, Rob Flynn, todo mundo passou pelo Ross, cara, e cara, e realmente quando você passa pelo Ross, que é um processo difícil, é um processo brutal, inclusive, muitas vezes, muito psicótico, né? Ele tem uma maneira, assim, de trabalhar os limites, sabe? E o Dereck quase enfiou a mão na parede, então acho que esse foi o Andrés Jiménez, porque a gente fez o Delaterra lá também, né? E o Andrés sofreu pra caralho, assim, todos sofreram, né? Se você pegar todos esses caras e falar só de Ross Robinson, você vai escutar histórias incríveis. Mas, cara, é um processo maravilhoso, o próprio Eloy também, né, porra, cresceu muito depois de passar por um Ross, né? E eu e o Paulo, que já tinha trabalhado com ele, eu fiz três discos com o Ross, né? O Roots, o Mediator e o Delaterra 2, né? E foi, pô, sensacional, eu sempre aprendo muito com ele, é um processo de evolução inevitável, né, trabalhar com o Ross Robinson. E depois, pegar um Jens Bogen por dois discos, né, aquilo ajudou, que é um processo completamente diferente do Ross, né? Isso que é bom também, você trabalhar os seus extremos, né? E acho que isso ajudou demais o Dereck, você vê que no quadro, ali tem tudo, né? Tem as palavras certas, tem o equilíbrio, tem o grito, tem a cantoria, tem a coisa mais por trás, a coisa mais pela frente. E isso, porra, sem ter passado pelo processo Ross e o Machime Sai, o quadro seria muito diferente, né? É, não, acho que é exatamente isso, acho que a voz dele tá muito bem encaixada, as dinâmicas, as paisagens, né? Os três, né? Sem dúvida. Agora, você falou esse detalhe do Ross, eu fico imaginando, se foi por conta dessa característica de força anal, você vai fazer assim, enfim, que ele conseguiu fazer com que o Paulo gravasse o Roots, né? Acho que foi o primeiro disco que o Paulo gravou, né, ou não? O primeiro foi com o Andy Wallace e o Cale's AD. Foi o Cale's, ah, tá. Cale's, é. O Cale's é... O Andy Wallace chutou todo mundo do estúdio. Eu lembro que a gente foi ver um festival com o Fate No More, Death Tones, foi do caralho, deixou o Paulo lá. E a partir dali ele gravou o Biotex Godzilla, a primeira música que ele gravou no estúdio, que eu lembro perfeitamente disso. E depois, a partir daí, ele, puta, nunca mais teve problema de estúdio, né? Essa coisa de dúvida ou falta de confiança e etc. E o Roots foi, assim, um processo mais difícil, né, do que... Porque o Ross realmente tem uma cabeça muito diferente, né? Artisticamente de como fazer as coisas e etc. Muito diferente do Andy Wallace, né? Mas o trabalho que o Paulo fez com o Andy Wallace preparou muito bem ele pra encarar um Ross Robinson, né? Não vi. Agora, de imediato, assim, o Ross, ele entendeu aquela doideira que seria o Roots? Aquela doideira é muito por ele. Por ele, também. Ele é muito mais doido. Cara, ele tem lá as fitas... Por ele, ele lançava praticamente sem mixar, assim. Assim, com tudo que tinha. Porque a gente gravou muita coisa, né? Muita percussão, muita coisa extra. E o Andy Wallace foi o cara que... O Ross, até hoje, eu acho que ele não gosta da mix do Andy Wallace. Que ele acha muito limpa, né? Pro Ross, teria que ser mais sujo. Você vê que o Mediator já foi mais pelo lado do Ross, né? Mais sujo, mais... Cheio de pedal e efeito, né? Não sei o quê. Poluído no bom sentido, né? Exato, exato. Então, o Roots teve esse equilíbrio. Que foi uma coisa que a gente lutou. Porque se a gente tivesse deixado o Ross ter tomado conta, ia ser um caos o Roots, entendeu? Não ia ter esse impacto que teve, né? Principalmente a Rata Mahata, músicas assim, né? Enfim, o Andy Wallace, ele mixou a Rata Mahata, assim. Quando a gente ouviu pela primeira vez, a gente não mexeu em nada. Ele, assim, pegou tudo aquele caos que tava. Que ninguém sabia como que aquela música ia sair direito. E o cara montou a música, praticamente, né? Então, esse tipo de feedback ou de visão de fora foi importante pro Roots ter um equilíbrio, né? Porque se dependesse do Ross, realmente o negócio teria saído do controle, assim. Agora, o Chaos, né? Vocês gravaram num puto estúdio histórico, né? Ali foi... Acho que antes do disco sair, de vocês realmente estourarem pra valer no topo, vocês já tinham que estar sentindo ali que a coisa, né? Não foi pouca coisa, não, gravar ali no País de Gales, hein? E foi o disco do sonho, né? Depois maturei como a Rise. Apoio total da gravadora. Por isso que a gente foi gravar onde a gente quis, realmente. Pô, a gente até lá, o Ed Wallace também já tinha feito um trabalho no Rockfield. E, pô, a Black Sabbath, a Led Zeppelin. Pô, a gente, eu e o Paulo, a gente ia direto no pub, onde o Gizzy Butter tomava uma com o Robert Plant. Mano, tinha umas fotos e o caralho... A gente tava living the dream, né? Vivendo o sonho, mano. Mixamos na Inglaterra, em Mormont. Num estúdio lá dos caras do Tears for Fears. Puta, estúdio legal pra caralho também, pra mixing, né? E, mano, gravamos a Black Sabbath, gravamos o New Model Army. A gente tava naquele clima do New Dimension, né? Aquela coisa meio britânica, né? Meu gótico, né? É, gótico. Tanto é que a gente fez a primeira turnê com o Paradise Lost, né? O Fudge Tunnel também. Enfim, o Kaze ZD foi um disco, realmente, que a gente fez tudo aquilo que... A gente imaginava de fazer Doideira Caioas, né? Por exemplo, foi uma música de... De muita coragem, assim, né? Pra, depois de um Arise, a gente fazer uma Caioas, né? Assim... Mas a gente tava com um álibi, porque o disco inteiro veio brasileiro, né? A intro da Refuse Revive já é muito brasileira. A intro da Territory é brasileira pra caralho, né? Enfim, então, fazia parte do contexto. Falar lá do Carandiru, né? Falar das coisas do Brasil e etc. Então, a gente tava mais brasileiro, né? Então, isso acho que chamou mais a atenção também das pessoas, né? Exoticamente, o metal do Brasil, como a gente tava fazendo daquele jeito ali, né? E uma coisa era pra cena, né? Ninguém tava fazendo aquilo, né? É, e coincidiu também que vocês terem mudado a afinação da banda, né? Foi bem um disco bem emblemático, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tava pronto pra experiências, sabe? Fazer, gravar uma música em português, como a Polícia, o Crucificados pelo Sistema, né? Como o Bonus Tracks. Então, a gente tava meio... Fazer, pô, nós somos brasileiros mesmo, sabe? Sei lá, a gente não tem vergonha, vamos dizer assim, né? Não quer só copiar o gringo, a gente quer trazer algo a mais pra cena, né?